JEP Caralho, JEP 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 Que ela vem assim, numa city Por cima da pipi, jogou de ladinho Tu conhece o guizinho, ela falou que sim O moleque do quarto beck que não fuma fininho Então vai com calma amor Te botei você nem divulgou In the back, in the tree, in the back, in the ring At the back of the balcony foi No primeiro fight, fight Nós fez amor, no segundo fight Ela veio por cima E cavalgou no terceiro fight Fight Ela adorou, subiu pro quarto E no quarto fight No primeiro fight, fight Nós fez amor No segundo fight, ela veio por cima E cavalgou no terceiro fight Fight Ela adorou, subiu pro quarto E no quarto fight E no quarto fight Ela veio assim, numa city Por cima da pipi, jogou de ladinho Tu conhece o guizinho, ela falou que sim Moleque do quarto beck que não fuma fininho Então vai com calma amor Te botei você nem divulgou In the back, in the tree, in the back, in the ring At the back of the balcony foi No primeiro fight, fight Nós fez amor, no segundo fight Ela veio por cima E cavalgou no terceiro fight Fight Ela adorou, subiu pro quarto E no quarto fight No primeiro fight Fight Nós fez amor, no segundo fight Ela veio por cima E cavalgou no terceiro fight Vent Vent Ela adorou, subiu pro quarto E no quarto fight Bohohohohohoh Do qual vitamina você fica no baile? Do b maneiro nunca! Do ل B concluding Ro du coutinho Do GPL E deixa pô, é o GP da ZL, é caralho Ai caralho, GP A.E.